Terça-feira, aquele dia que literalmente muita gente fica ligado aqui no Bom Dia, mandando mensagens, tirando dúvidas sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Paulo Souto está aqui para responder uma lista de perguntas que você enviou para a gente. Vamos lá, Paulo? Bom dia para você. Bom dia, Patrícia. Bora lá. Selecionamos algumas aqui. Começando hoje por Campina Grande, a pergunta é de Terezinha. Seguinte, quem recebe um auxílio-acidente vitalício do INSS, quando completar a idade mínima, poderá se aposentar? Pode, desde que o homem com 65 anos de idade tenha contribuído por 15 anos e a mulher com 60 anos tenha contribuído por 15 anos. Sem problema. Agora, se não contribuiu, não tem como... se não cumpriu a carência de 15 anos, não tem como se aposentar. Gilvandro de Santa Rita, quem já está aposentado? Tem direito de receber o abono do PIS? Desde que tenha trabalhado no ano anterior. Perfeito. Só aposentadoria não, né, Paulo? Tem que ter trabalhado. Muito bem. Agora, pergunta de Bahia, ali pertinho também da grande João Pessoa e a do Monteiro. Qual é o prazo que a empresa tem para dar baixa na carteira de um de seus empregados que se aposentou por invalidez? Não existe. E é? Infelizmente é. O contrato está suspenso. E a qualquer momento ele pode ser submetido a uma perícia médica do INSS, e o INSS entender que ele já está apto a voltar a trabalhar. Então ele volta a trabalhar e o contrato não foi rescindido. Uxi, e aí? É assim. Funciona desse jeito. Vixe. Agora, se o INSS entender que ele está definitivamente incapaz, aí sim, ele vai dar baixa na carteira. Estão entendendo. Ele pode dar baixa na carteira. Mas enquanto não houver isso, sem solução. Próxima pergunta que a gente separou aqui, Paulo, é de Icário Braga. Minha esposa vai trabalhar de carteira assinada. Corremos o... Icaro, corremos o risco de meu filho, que é beneficiário de um LOAS, ter o pagamento suspenso? Corre. Por quê? Porque a renda per capita da família, para ter direito a um LOAS, um de seus membros, não pode ser superior a um quarto do salário mínimo. Se ela vai trabalhar, se só for o marido, a esposa e o filho, e esta renda for superior a um quarto do salário mínimo, corre o risco, sim. Tudo bem. Maria Augusta Amaral conta a seguinte história para você, Paulo. Aposentei em julho de 2013, por tempo de contribuição, ou seja, 30 anos mais 9 meses. Eu estava com 59 anos de idade na época. Posso pedir revisão, com base na regra 85-95, para receber o valor integral do benefício, já que eu recebi proporcional? Aposentou-se, a aposentadoria é imutável. Acabou-se, minha gente. Não tem revisão, hipótese nenhuma, né? Apesar de que se na época essa regra existisse, ela seria beneficiada, mas infelizmente... Não tem revisão, hipótese nenhuma, situação nenhuma. Não existe. Seria uma desaposentação. O Supremo Tribunal Federal entendeu que desaposentação não pode. Ricardo Oliveira da Silva. A pergunta que ele faz, Paulo, é o seguinte. Servidor público portador de deficiência, terá algum tratamento diferenciado na sua aposentadoria, agora com a reforma da Previdência? Patrícia, o segurado do INSS já tem uma lei prevendo essa aposentadoria. O servidor público federal, existe uma lei no Congresso Nacional, que já tramita há 8 anos e não sai nada. Aí vem agora, na reforma da Previdência, o crime e isso aí. Já existe uma lei. Isso aí, como é que você vai... Isso não está na Constituição. Porque, e onde é que isso aqui reforma... Porque ela está em uma emenda constitucional. Não entendi até hoje porque está isso. Mas existe uma previsão. Vamos ver aqui, a gente tem a arte que a gente separou direitinho para ficar claro para o nosso telespectador. Você vê, ó. Primeiro, para a pessoa que é portadora de deficiência, no caso dos servidores públicos, né? Que a gente está falando aqui. Se ela for considerada leve, 35 anos de contribuição. Moderada, 25 anos de contribuição. Se for uma deficiência considerada grave, 20 anos de contribuição. Essa categoria aí de deficiência é o perito que diz, né? É, vai ser a perícia da União que vai definir. Certo, acho que tem mais uma tela aqui para ficar claro. Olha só, 20 anos de efetivo exercício no serviço público é uma exigência. Ou 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. É ou? Não, é um ou. É os dois. Os dois ao mesmo tempo. Aquela, o primeiro e esse aqui. O que é que você notou aí que não existe a diferença entre homem e mulher? Exato. Ele não especifica. Fica tudo igual. Entendeu? É estranho, mas a previsão é essa. Mas é isso. Pergunta aqui da Capital, vem do alto do Matheus e é da Nalva. Ela diz assim, quando o empregador que assina a carteira de um cuidador de idosos morre, a família pode demitir o cuidador sem justa causa e não pagar o aviso prévio? Em uma única hipótese. Desde que o cuidador, a pessoa falecida, que se assinou a carteira, mora sozinho. Se ele mora só, faleceu, realmente vai haver a rescisão do contrato sem pagar o aviso prévio. Mas se outros membros da família moram na mesma residência do que assinou a carteira, não pode haver. Por quê? Porque o cuidador trabalha para a família, mesmo que a pessoa que faleceu, que assinou a sua carteira. Neste caso, não. Tem que haver uma rescisão contratual. Ou paga o aviso prévio ou esse aviso prévio vai ser trabalhado. Essa pergunta de Nalva do Alto do Céu. Falei alto do Matheus aí. Invertiu os bairros. Próxima pergunta aqui, dá tempo de mais uma, vem ainda, Paulo. É do André Calisto de Cabedelo. Trabalho com o meu veículo. E o mesmo foi violado por um roubo de uma peça. A empresa tem que arcar com prejuízo, já que ela exige que eu trabalhe com o meu próprio veículo? Sim, a empresa está correndo risco. Sim, tem que arcar. Se ela exige que o empregado trabalhe com o seu próprio veículo para prestar serviço para ela, ela vai ter que arcar com a despesa, sim. É a responsabilidade dela. É a responsabilidade da empresa. Tudo bem. Pelo menos uma boa notícia aí para o André. Paulo, vamos voltar daqui a pouquinho? Vamos lá. Daquele modelo. As pessoas que estiverem assistindo agora, mandem aí sua pergunta pelo nosso WhatsApp. 981-819-700, se você estiver em João Pessoa, na área de cobertura da TV Cabo Branco. Se não, o número é 981-22-9700, para você que está em Campina Grande, até o Sertão do Estado. Até já. Até já. Viu, Paulo? Te espero. E agora estamos de volta com o Paulo Souto para responder as perguntas aí que os telespectadores mandaram para a gente ao longo dessa edição, ao vivo, pelo nosso WhatsApp, Paulo. Como sempre muitas, vamos tentar responder aqui o maior número de pessoas, tá bem? Vamos lá, Paulo. José de Arimatea, que é do José Américo, aqui na Capital, diz, recebo um benefício de acidente de trabalho, pois perdi um olho esquerdo. Quando eu me aposentar, esse benefício é integrado à minha aposentadoria ou é excluído? Ele diz que recebe há 18 anos. Não, ele vai ser somado ao salário dele para calcular a renda mensal inicial, ou seja, o valor de sua aposentadoria. Perfeito. Uma pessoa que não quis se identificar, trabalho como zelador de um condomínio que não tem porteiro. E aí eu recebo correspondências e encomendas. Como é que deveria ser assinada a minha carteira? Como zelador ou como porteiro? Se ele trabalha na portaria, como porteiro. Se ele trabalha na portaria. Parece que ele trabalha na portaria. Se ele faz essa função aqui... É. Vê quem é que ganha mais. Exato. Veja aí. Luiz Antônio, sou aposentado desde 2005, porém continuei trabalhando, pagando o INSS até 2015. Gostaria de saber se tenho o direito de resgatar esse dinheiro ou um aumento da minha aposentadoria. Não, nenhum dos dois. Nem resgata, nem altera o valor da sua aposentadoria. É isso, viu Luiz? É a situação de muita gente, mas é isso mesmo hoje, segundo a lei. Severino, sou deficiente físico do membro inferior, sequela de poliomielite. Tenho 26 anos de tempo de serviço, 52 de idade. Pergunta, posso me aposentar hoje pela regra atual, já que existe aposentadoria especial? Olha, ele deve solicitar uma perícia médica junto ao INSS para ver se ele é enquadrado na aposentadoria especial ou deficiente físico. Se ele for segurado do INSS, se ele for servidor público federal, os servidores públicos federais estão ingressando com mandado de junção no Supremo Tribunal Federal e o Supremo está determinando a aposentadoria daqueles que se enquadram na lei que beneficia os segurados do INSS. Olha a situação do Francisco de Campina Grande, ele diz assim, tenho vitíligo e trabalho no sol como pintor, minha pele fica super vermelha, arde muito, já usei tudo, mas não tem jeito. Eu pago o INSS, quero saber se eu posso receber um amparo. Não, se ele paga o INSS, ele exerce atividade remunerada, o amparo é para quem é desempregado em estado de miserabilidade, ele não, ele está trabalhando. Agora, ele mesmo disse que ele é autônomo, ele é que está indo para o sol, então ele deveria se proteger. E é? É, ele está falando, eu pago o INSS, ele não é empregado, ele é profissional liberal. É, porque é o trabalho dele, ele tem que ir para o sol protegido. Ele tem que ir para o sol protegido. Mikael de Bahia, sou funcionário público, trabalho na escala de 24 para 72, se eu for doar sangue no meu dia de trabalho, pode ser descontadas os horários noturnos de 10 da noite a 5 da manhã? Ele é servidor público, ele falou? Ele disse que é funcionário público. Então, tem que ver no estatuto da categoria dele. O André falou, porque na CLT há uma previsão, você tem direito a uma foca por ano. Mas aí, no caso de servidor público, tem que ver o seu estatuto. Rita de Campina, meu companheiro recebe uma pensão por morte, se nos casarmos ele perde? Hoje não. Nas regras atuais não. Enfim, uma boa notícia, Rita. Jonas, sou motorista aposentada do transporte urbano, tenho 62 anos, faz 6 que eu estou aposentada por invalidez. Minha carteira não foi dada baixa. Na empresa falaram que era de 10 anos. Não existe esse prazo de 10 anos. Que 10 anos? Não existe, não. De onde o povo tirou esse negócio? Não, é porque uns dizem 5 anos, outros dizem. Não existe esse prazo. O que existe é quem define o INSS. Se o INSS entender que ele está definitivamente incapaz, ele por ser maior de 60 anos, ele não é mais submetido a uma revisão de aposentadoria. Exatamente. Agora, como a aposentadoria, ele suspende o contrato, no caso, ele poderia, por ele não mais ser submetido a uma revisão, ele poderia, junto ao INSS, solicitar que libere a baixa na carteira dele. Rafael do Altiplano, trabalhei 9 anos com dedetização, mas não era assinada a minha carteira. Posso pagar esses 9 anos e contar como salubridade para a aposentadoria? Não, ele tem aqui, ele vai pagar como se ele era empregado? A obrigação era da empresa. Exato. E não dele. E aí? Minha carteira não era assinada, agora não sei se ela é empregado ou se ele era profissional liberal. Agora, se ele era um profissional liberal, se ele provar junto ao INSS que trabalhou, o INSS admite que ele recolha. Agora, ele tem que abrir um processo administrativo, reconhecer uma dívida. É o que isso tem que ser feito. No caso, se ele for autônomo. Vamos lá, o Paulo, seu charado diz o seguinte, trabalhe como vendedorista, vendedor externo numa empresa, tive minha segunda parcela do 13º não depositada por causa da dívida de um cliente com a empresa. E também, vem sendo descontado da minha comissão os valores relativos a essa dívida. Ele pergunta se isso é legal. Totalmente legal. O risco é da empresa. Totalmente legal. O risco é da empresa, entendeu? E não do empregado. O empregado não tem nada a ver com isso. A gente vê cada coisa, né? Que o trabalhador se submete. E o pior é que essa pergunta dele, não é um caso, tem vários casos aqui. Não é caso isolado, não, né? Não, não. José de Campina, receba o benefício do INSS continuado. Tenho 67 anos. Pergunta, serei prejudicado com a nova Constituição? Em hipótese alguma. Opa, dá bem. Em hipótese alguma. A Laiana, de Cruz do Espírito Santo. Minha mãe se operou de hérnia do cordão umbilical no ano passado, deu entrada no INSS, não deu em nada. Ela deu entrada DNV, é isso? Não sei o que é isso. E até agora nada. Ela trabalha como empregada doméstica há mais de 15 anos, o médico só deu 60 dias para ela. O que ela faz nessa situação? Olha, você viu que o gerente do INSS aqui, uma pessoa na parede, ele disse mesmo que o problema é falta funcionário para analisar os pedidos de benefícios segurados no INSS. Sim, aí o povo fica mesmo. Agora, se o médico deu os 60 dias e ela tiver a qualidade segurada, o perito do INSS vai conceder os 60 dias a ela. Ela vai receber retroativo, que é um absurdo. Exatamente. E se for doméstica, ela deixou de receber o salário. Eita, porque é tudo pelo INSS, né? Se for empresa, a partir desse sexto dia, né? Ela está no prejuízo, é um absurdo. É um absurdo mesmo. Pois, Paulo, a gente volta na semana que vem, como sempre, uma lista de perguntas aqui. Você que não teve a sua dúvida respondida hoje, pode mandar na próxima terça-feira. Pode mandar para a gente por e-mail. Pode entrar no site de Paulo também, que ele tem lá um link para você, inclusive, falar com ele pelo WhatsApp, tirar todas as suas dúvidas. Fique à vontade. Nosso e-mail está aí. Eu quero saber, arroba cabobranco.tv.br. Site de Paulo, direitodoméstico.com.br. Tudo certo. Tudo certo. Na próxima terça-feira a gente volta, querido. Muito obrigada. Se Deus quiser, eu vou procurar responder todas as perguntas. Olha, eu só não atendo ligações. Ah, porque senão fica difícil. Não, aí fica difícil. Eu atendo a pessoa mandando... Mas mensagem? Mensagem, nós estamos, na medida do possível, tentando responder. Patrícia, ultrapassou a casa de mil mensagens. Coitada. É muita coisa. Mas é isso, prestação de serviço. E eu estou tentando, eu sou sincero, estou tentando responder. Eu acredito em você. Na medida do possível, nós vamos respondendo. Se não, na próxima terça-feira a gente está aqui para isso também. Valeu, viu, Paulo? Obrigada. Bom dia. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.